Ainda lotada de compromissos, foi difícil trazê-lo, mas cá está ele novamente. Guilherme Beltrão! Tudo bem, Beltrão? Eu tava esperando, eu tava esperando, não sabia que era eu essa pessoa, meu cara. Falei, cara, não é possível que o Otávio tá falando de mim, mas tudo bem. Que homem! Muito obrigado. Agradeço as palavras, meu irmão. Você percebe que o sofá do Beltrão ali atrás tá bem arrumado, né? Tá, tá... Cara, pode mostrar, pode mostrar. Gente, eu falei, eu falei isso aqui, cara, na... É, brincadeira, né? Na vida real, vamos ver se é isso aí. É isso, rapaziada, vida real. Eu não tive tempo, eu saí do que que é ser o idiota. Home office é a vida real. Antes do que que é ser o idiota, eu tava fazendo produção da NBA. Então assim, irmão, não tive tempo, tá ligado? Tive aí games hoje pra entregar. Então assim, irmão, né? Eu prefiro não mentir pro meu público, entendeu? Eu podia mentir pro meu público jogar as roupas no chão e atrás do sofá, mas eu prefiro a verdade não ir crua. É isso. É isso daí. E eu, ó... E satisfação demais estar aqui, viu? De que não precisa se passar roupa para utilizá-la. Você pega ela dessa maneira, ainda mais agora, ainda mais nesse período que a gente vive. Bota a roupa de qualquer jeito, meu amigo, e use o outfit dessa maneira. Tal qual o Casimiro, que, por exemplo, faz isso a vida inteira, né? Boa noite pra você, Casimiro Miguel! É... Não estar na moda é estar na moda. O anti-hype é o hype. Eu sou assim... Caraca! O inimigo não tá certo, amigão. Eu sou o inimigo do hype. Eu sou o inimigo do que dá certo. E assim eu dou o certo. E... Ó! O negócio é o seguinte. Ih! Vida real! Aqui o bagulho vai ficar doido! E a galera já tá colando no chat. Hoje é... Hoje é só os melhores, né? Hoje não tem esse negocinho de... Ah, não... Creme, creme! Cara, meu irmão, agora o negócio vai ficar doido, viu? Vai ser bom demais! E eu tô ansioso. Vambora, vamos pra cima. Vamos pra cima que hoje... Pô! Domingo de tarde! Tô chegando, amigo! Um nenequinha! Teve nenequinha! Ah, é muito privilegiado, mano!